Fala pessoal, tudo bem? Hoje então a gente começa uma nova série de vídeos aqui no MediCanal de anatomia do sistema respiratório. A gente vai pegar cada uma das partes do nosso sistema respiratório e ver um pouquinho da anatomia desse sistema. Hoje então a gente começa falando um pouco sobre o nariz e a cavidade nasal. Vamos nessa! Então o nariz, junto com a cavidade nasal, é a porta de entrada do ar que chega aos nossos pulmões. O nariz, a cavidade nasal, ela é muito importante nesse processo porque é ali que o ar começa a ser preparado para chegar nos pulmões nas melhores condições. Ele é então umidificado, ele é aquecido e ele é filtrado de forma a chegar nos pulmões da melhor maneira possível para que seja feita a oxigenação do nosso sangue. O nariz externo é essa estrutura que vai ter uma ligação direta com a cavidade nasal e que é mantida aberta continuamente por uma estrutura óssea e cartilaginosa. Então o nariz externo ele vai ter um ápice, que é o que a gente chama de ponta do nariz, e uma raiz que vai estar ligando ele à face. Além disso, o nariz tem um dorso e ele tem as duas narinas, que são delimitadas pelo septo nasal, que é a parte que divide as duas narinas, e pela asa do nariz, que forma então a lateral da narina. Como eu disse, o nariz externo ele é sustentado por uma parte óssea e por uma parte cartilaginosa. A parte óssea do nariz externo ela vai ser formada pelos ossos nasais, que são esses pequenos ossos aqui, representados em laranja, pelo processo frontal da maxila, que tá bem aqui dos dois lados. Além disso, a gente vai ter uma parte que é formada pelo osso frontal, pela parte nasal do osso frontal, que tá bem aqui nessa visão mais interna do nariz externo. Porém, a forma característica do nariz externo e a sustentação dele é dada principalmente pelas cartilagens que o formam. Bom, a primeira cartilagem é o septo nasal, que tá bem aqui no meio, né? Ela forma justamente a divisão entre as duas narinas. E aí aqui a gente tem uma visão do septo nasal isolado, e a gente pode ver que o o septo nasal ele vai ter expansões laterais, chamados processos laterais, que formam essa parte mais superior do nariz externo. Além disso, a gente vai ter a cartilagem alar menor, que é essa bem pequenininha que tá aqui, mais lateral, e a gente vai ter a alar maior. A alar maior, ela vai ter um ramo lateral e um ramo medial, ajudando então a formar o septo nasal, né? Junto com a cartilagem do septo nasal, e também a asa do nariz, aquela parte mais lateral da narina. Bom, a irrigação arterial do nariz externo, ela vai se dar através de ramos de várias artérias que existem então na nossa cabeça, na nossa face. Por exemplo, a gente vai ter aqui ramos que vão vir da artéria oftalmica, ramos que vão estar emergindo, né? Lá de dentro da órbita, como a dorsal do nariz, que é essa aqui, que tá saindo aqui bem medial a órbita, né? E a nasal externa, essa que tá mais aqui embaixo, que vai ser um ramo da etimoidal anterior, que por sua vez é ramo da oftalmica. Essas duas artérias vão então irrigar essa parte mais dorsal aqui do nariz. A gente vai ter a artéria infraorbital, que emerge bem aqui abaixo da órbita, por isso o nome, né? Ela é um ramo da artéria maxilar, que por sua vez é ramo terminal da carótida externa, você deve se lembrar. E por fim, a gente vai ter alguns raminhos da artéria facial. A artéria facial é essa que sobe aqui, né? Então ela vai dar bem cá em cima já um ramo lateral do nariz e a gente vai ter os ramos alar e septal da artéria labial superior, que é ramo da facial. Bom, a inervação motora do nariz externo, ela vai se dar através de ramos do nervo facial, né? Você lembra que o nervo facial, ele se distribui aqui pela face, né? Então ele vai dar raminhos que vão fazer a inervação motora do nariz externo. Já a inervação sensitiva cutânea, ela vai se dar através de alguns ramos do nervo oftalmico, entre eles o infratroclear, que é esse daqui, e o nasal externo. E também um ramo do nervo maxilar, que vai ser o nervo infraorbital, que tá saindo aqui junto com a artéria infraorbital. Mas o nariz, ele não se limita a essa parte, né, exterior, essa parte que tá projetada pra fora aqui na nossa face. A gente vai ter uma parte do nariz que vai tá pra dentro, né, dessa parte mais externa, que é a cavidade nasal. Então nessa representação esquemática aqui, onde a gente tem a cavidade bucal, aqui embaixo em rosa, aqui atrás a gente tem a faringe, né? E aqui a gente vai ter então, em azul, a cavidade nasal. A cavidade nasal é todo esse espaço que começa na narina e vai terminar nessas duas portas, né, de comunicação entre a cavidade nasal e a faringe, que são as coanas. Então tudo isso aqui é a cavidade nasal. E a gente pode dividir a cavidade nasal em algumas partes. A parte mais externa, que tá dentro da projeção, né, do nariz, é o chamado vestíbulo nasal, sendo que o restante da cavidade nasal, então, seria a cavidade nasal propriamente dita. E o limite, né, entre esse vestíbulo nasal e a cavidade propriamente dita, seria essa abertura, né, que existe no crânio seco, onde pra fora dela a gente vai ter o vestíbulo nasal e pra dentro a cavidade nasal propriamente dita. Essa abertura, que é chamada de abertura piriforme, como se fosse esse arco, né, formado aqui pelos ossos nasais e pela maxila, né, que vai formar então essa abertura que delimita a cavidade nasal. Imaginando então a cavidade nasal como esse caixote que a gente viu aqui no último slide, então você vai imaginar que essa cavidade nasal ela é delimitada, né, por um teto, por um assoalho e por paredes lateral e medial. Vamos ver agora então quais são esses limites da cavidade nasal. Começando então pela parede medial da cavidade nasal, que vai ser justamente o septo nasal. O septo nasal nada mais é do que uma parede, né, que divide as duas cavidades nasais, a cavidade nasal esquerda e a cavidade nasal direita. Esse septo nasal, ele vai ser formado pela lâmina perpendicular do osso etimoide, que tá aqui em roxo, pela cartilagem do septo nasal, que eu já mostrei pra vocês no outro slide. Além disso, a gente vai ter um pedacinho formado pelo osso vômer. Aqui a gente pode ver desse lado uma imagem real, né, dessa estrutura, onde você tem então o osso etimoide, a cartilagem do septo nasal e o osso vômer aqui embaixo. O assoalho da cavidade nasal, ele vai ser formado então por dois ossos. Pelo osso palatino, através da sua lâmina horizontal e pela maxila, que vai ter o processo palatino formando aqui então o assoalho da cavidade nasal. Aqui a gente pode ver os mesmos dois ossos, né, o palatino e a maxila, porém aqui a gente tem uma visão da parede lateral da cavidade nasal. Vocês notem que esse assoalho da cavidade nasal, ele vai tá dividindo, ele vai tá separando, né, a cavidade nasal da cavidade bucal, né, e essa estrutura é aquela que a gente chama do palato duro. Agora o teto da cavidade nasal, então a gente vai ter a cartilagem nasal, né, nessa parte aqui mais exterior, o osso nasal, que a gente já viu também, um pedacinho do osso frontal, um pedaço do osso etimoide, né, através da sua lâmina cribiforme. Inclusive a gente vai ver que o nervo olfatório, ele vai tá deixando a cavidade nasal através dessa lâmina cribiforme do etimoide. E vamos ter também um pedacinho do osso esfenoide. Na parede lateral da cavidade nasal, a gente vai ter algumas dobras ósseas, né, formando protuberâncias que vão se projetar, né, pra dentro da cavidade nasal. E essas protuberâncias, elas vão ser revestidas de mucosa, né, e vão ter como objetivo aumentar a área de contato, né, entre a mucosa nasal e o ar, né, como eu disse, nessa região o ar vai ser umidificado, ele vai ser aquecido, né. Então, o objetivo dessas estruturas, que são as conchas nasais, é justamente aumentar a superfície de contato com o ar. Como a gente pode ver aqui nessa figura, olha, que o ar acaba se dividindo e passando, né, entre essas conchas nasais. Então, a gente vai ter uma concha nasal superior, uma concha nasal média e uma concha nasal inferior. E essas conchas nasais vão delimitar espaços na cavidade nasal, que vão ser os meatos nasais. Então, abaixo da concha nasal inferior, aqui, a gente tem o meato nasal inferior, que seria essa parte daqui. Abaixo da concha nasal média, o meato nasal médio. Abaixo da concha nasal superior, o meato nasal superior. E aqui, acima da concha nasal superior, a gente vai ter o recesso esfeno-etimoidal, que é essa regiãozinha aqui. Vale lembrar que as conchas nasais superior e média são formadas por dobras do osso etimoide. Enquanto que a concha nasal inferior vai ser um osso à parte. Sendo a cavidade nasal uma cavidade fechada, né, um caixote, como eu fiz aquela analogia, é óbvio que a gente vai ter que ter, então, passagens, né, pra cavidade nasal. Duas delas, a gente já viu, que são justamente a marina, né, e a coana, que é por onde o ar vai entrar e por onde ele vai sair da cavidade nasal no seu caminho até os pulmões. A gente vai ter outras pequenas aberturas que vão dar nos seios paranasais, que a gente vai ver na próxima videoaula dessa sequência. E a gente vai ter também algumas aberturas que vão dar passagem pra nervos e pra vasos. Uma delas, eu até já mostrei pra vocês, é a lâmina cribiforme do osso etimoide, por onde a gente vai ter a passagem do nervo olfatório. Além disso, a gente tem aqui o canal incisivo, né, que tá ligando a cavidade nasal à cavidade bucal. E a gente tem aqui o forame esfeno-palatino, que também vai servir de ligação com a cavidade nasal. Dito isso, a gente pode mostrar, então, um pouco da irrigação da cavidade nasal. Bom, a gente vai ter ramos da carótida interna, né, que vão chegar na cavidade nasal através da artéria oftalmica. São elas a artéria etimoidal anterior, que tá aqui, olha, vindo aqui. E a artéria etimoidal anterior, ela vai dar ramos dentro da cavidade nasal, e aí depois ela vai sair da cavidade nasal, se transformando na artéria nasal externa. Nasal externa, que como a gente já disse, então ela vai ajudar a irrigar o nariz externo. Além disso, a gente vai ter a etimoidal posterior, também ramo da artéria oftalmica. Ambas essas artérias etimoidais vão emergir na cavidade nasal através da lâmina cribiforme do osso etimoide. E a gente vai ter também irrigação a partir da carótida externa, né, mais especificamente através da artéria maxilar, que é o ramo terminal da carótida externa que a gente tá vendo aqui. Então, na fossa pterigopalatina, que a gente tá vendo aqui, a gente vai ter um dos ramos terminais da artéria maxilar, que é a artéria esfenopalatina, que é essa artéria que a gente tá vendo aqui, que vai então chegar na cavidade nasal. Essa artéria esfenopalatina, ela vai entrar na cavidade nasal pelo forame esfenopalatino, aquele que eu mostrei no penúltimo slide. E essa artéria, a gente tá vendo aqui então, ela é emergindo através do forame esfenopalatino, ela vai dar ramos septais posteriores, vai dar ramos nasais posteriores e nasais laterais. A artéria maxilar, ela também vai dar um outro ramo, que é esse que tá descendo aqui, ó, que é o ramo palatino maior. Essa artéria palatina maior também vai se originar na fossa pterigopalatina, só que ela vai atingir a cavidade oral. E aí, na cavidade oral, ela vai pelo teto da cavidade oral, até emergir no assoalho da cavidade nasal, através daquele canal incisivo. Aqui, ela vai se anastomosar com o ramo septal da artéria esfenopalatina. Essa região do septo nasal, mais anterior, mais caudal do septo, é uma região que é a região mais comum de epistache. Epistache, pra quem não sabe, são sangramentos nasais. E isso vai acontecer principalmente nessa região, porque ali a gente vai ter várias anastomoses, como eu disse, da palatina maior, com a esfenopalatina, com a labial superior e com a etimoidal anterior. Além dessa rica rede anastomótica, a gente vai ter nessa região esses vasos muito mais superficiais. Isso tudo torna essa região mais provável de ter rompimento desses pequenos vasinhos, gerando sangramento, que é a epistache. Bom, já a drenagem venosa, ela vai se dar principalmente para a veia facial, que a gente pode ver aqui. A gente vai ter a veia esfenopalatina, que vai drenar lá para o plexo pterigóideo. E, finalmente, as veias etimoidais anterior e posterior, que vão drenar para a veia oftalmica, que vai cair, por sua vez, lá no seio cavernoso. Por fim, falando sobre a inervação da cavidade nasal, a gente começa pelo componente aferente visceral especial, que é a inervação sensorial, né, olfatória. Então, essa região aqui mais superior, região que corresponde, né, a parte que vem acima da concha nasal superior, é a chamada região olfatória da cavidade nasal. Porque é nessa região que a gente vai ter os receptores olfatórios. Esses receptores, então, vão formar, né, as várias ramificaçõesinhas do nervo olfatório. E aí, esses ramos vão perfurar a lâmina cribiforme do osso etimoide, atingindo essa estrutura aqui, que é o bulbo olfatório. Do bulbo olfatório, os estímulos olfatórios seguem, né, para o encéfalo. Então, aqui, em outra visão, os diversos raminhos que formam, né, o nervo olfatório, indo para o bulbo olfatório, que, por sua vez, forma o trato olfatório. Bom, agora, a inervação sensitiva geral, né? E essa inervação sensitiva, ela vai se dar através do nervo trigêmeo. Sendo que a região mais anterior vai ser inervada através da primeira divisão do trigêmeo, que é o nervo oftalmico. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem o gânglio trigeminal dando as três divisões do trigêmeo. Aqui, da divisão oftalmica, V1, a gente tem um dos raminhos, que vai ser o ramo nasociliar, que é esse daqui, que está mais embaixo dos três, ó, fazendo esse caminho aqui. Esse nervo nasociliar, ele vai dar um ramo que é o etimoidal anterior, que vai penetrar na cavidade nasal. E aí, na outra figura aqui, a gente está vendo esse nervo etimoidal anterior chegando na cavidade nasal para inervar a sua parte mais anterior. E aí, depois que ele dá seus ramos aqui na cavidade nasal, ele deixa a cavidade nasal formando o nervo nasal externo, que a gente já viu lá atrás fazendo a inervação, né, da parte externa do nariz. Por fim, a parte posterior, ela vai ser inervada por ramos, né, que são da segunda divisão do trigêmeo, que é a divisão maxilar. Então, a gente tem aqui a divisão maxilar do trigêmeo e os ramos que interessam para a gente vão sair daqui do gânglio epitério-gopalatino. E aí, a gente vai ter aqui, então, os ramos nasais, olha, que estão saindo aqui para inervar essa parte posterior. A gente vai ter um ramo, que é o ramo nasopalatino, que é esse ramo que ele está seccionado aqui nessa figura, mas aqui a gente vê a distribuição dele, né, até que ele saia aqui pelo mesmo canal incisivo. E temos ainda esses ramos, que são os ramos palatinos, que também vão contribuir com a inervação dessa região. A inervação autonômica, então, da cavidade nasal. Para inervação parasimpática, a gente vai ter, então, fibras que vão estar saindo do bulbo, né, e aí vão, através do nervo facial, sair do bulbo. Do nervo facial, a gente vai ter a formação do nervo petroso maior. Esse nervo petroso maior vai chegar ao gânglio epitério-gopalatino, né, onde vai fazer uma sinapse. E aí, do gânglio epitério-gopalatino, a gente vai ter, então, a distribuição dessas fibras para a cavidade nasal, através daqueles mesmos nervos que eu falei, que faziam a inervação sensitiva, né, como os nasais, nasopalatino, palatino, né, pegando, então, carona para inervar a cavidade nasal. Já a inervação simpática, ela vai sair da medula espinhal, nos níveis T1, T2 e T3, ganhar o tronco simpático, né, e aí, no gânglio cervical superior, a gente vai ter uma sinapse, e aí essas fibras pegam carona na carótida interna, da onde saem, através do nervo petroso profundo, que se junta ao petroso maior para chegar no gânglio epitério-gopalatino, né, através desse nervinho que é a junção dos dois, que é chamado nervo do canal pterigoide, passa pelo gânglio epitério-gopalatino sem fazer sinapse, né, só passando ali por dentro dele mesmo, e aí se distribui da mesma forma que as fibras parasimpáticas na cavidade nasal. Para terminar, a drenagem linfática, ela vai se dar através dos linfonodos submandibulares, né, que vão chegar, então, nos linfonodos cervicais profundos. A gente vai ter também drenagem através dos linfonodos retrofaringeos, que também vão atingir a rede cervical profunda de linfonodos. Então é isso. Aqui atrás estão as principais referências, né, que eu utilizei nessa videoaula. A gente tem aqui o livro do Gray, o Atlas de Anatomia do Néter, e o livro do Gardner, que eu nem usei muito nessa aula, mas é um livro muito bom, assim, muito bem explicado dessa matéria. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para aproveitar e para entender, né, as videoaulas de anatomia nem sempre dá para a gente ficar explicando muita coisa, porque tem muita coisa que é só demonstrar mesmo. Mas de qualquer forma, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, não se acanhe, deixe o seu comentário aqui embaixo, que com certeza eu vou estar atento a ele. Não deixe de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no Médio Canal. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.